Quando a gente faz duels com os jogadores, a gente fala de milièmes de segundo. Então, é muito rápido. E eu posso compreender que isso pode ser difícil, mentalmente, de encher o tempo de treinamento e tudo isso. Para jogar o jogo que a gente ama, para competir, tem coisa melhor. 1, 2, 3, FURIA!